Como os túneis de vento são uma ferramenta básica no projeto de uma aeronave, é muito importante que você entenda como que são esses dados, quais são as limitações dos dados, quais são os pontos fortes e os pontos fracos dos dados obtidos em ensaio em túnel de vento. Então, na indústria, quem tem esse entendimento vai conseguir trabalhar muito melhor com, por exemplo, os modelos de simulação que são normalmente montados na fase de desenvolvimento, todos baseados em dados de túnel de vento. Então, é importante que você entenda essa parte experimental e tenha conhecimento, por exemplo, de quais são as limitações de medição, quais são as incertezas associadas à medição, para que quando você utilize esses dados para o projeto de uma aeronave, para refinar o projeto e, de repente, para montar um banco de dados para a simulação de mecânica de voo, simulação do voo da aeronave, ou mesmo para montar o que a gente chama de polar de arrasto, que são os dados necessários para o cálculo de desempenho da aeronave. Pouso, decolagem, cruzeiro, quanto combustível que ela vai consumir, qual o alcance que ela vai ter, é importante você ter um bom fundamento na parte de aerodinâmica experimental, entender as limitações, entender quais são as diferenças dessa simulação ali, esse experimento com essa aeronave miniatura do voo real da aeronave. E aí E aí E aí